Douglas de Paula, 28 anos, morador de rua aqui, que fica alojado embaixo do viaduto Alcântara Machado Diz que teve seus documentos levados em uma ação policial recente aqui Que seria parte da Operação Clarença Zero Como é que aconteceu isso, Douglas? Frequentemente eles vêm aí duas vezes no mês, com a polícia Põe todo mundo para ir embora, quebra as coisas É isso Como é que é feita essa abordagem? Às vezes quando eles não dão tempo de pedir, eles usam violência para tirar a gente daqui Já levaram o material seu? Já levaram o meu documento E com relação a moradia assim? Isso, moradia de rua A gente está na rua, e aí eles acabam levando as coisas da gente Nesse momento, nesse exato momento, eles estão recolhendo aqui também alguns materiais De pessoas que você também convive, né? E como é que fica para vocês aí, dentro dessa situação? Fica difícil, né? Porque a gente já está na rua e fica passando por uma situação dessa A gente está aqui do lado do espaço de convivência, Alcântara Machado aqui É uma das tendas que tem recebido moradores E se você puder dizer, e como é que é a atuação da prefeitura nesse sentido? Você acha que a prefeitura está conseguindo ajudar ou o que... Está só atrapalhando mais ainda a gente Porque estamos já em situação de rua E se a prefeitura vem tirar a gente assim, é chato, né? É complicado Obrigado